Ah, DJ Paulinho de novo, aí cê gosta né? Aí cê gosta né? Aí cê gosta né? Ah, é o baile do Paulinho, ela abruta o carcolega Vai, desce, catereca, sóre, catereca Desce, catereca, sóre, catereca Piranha safada, vai, vai, vai de perna aberta Desce, desce, catereca, sóre, catereca Piranha safada, vai, vai, de perna aberta Desce, desce, catereca, sóre, catereca Piranha safada, vai, vai, de perna aberta Esse é o DJ Paulinho, cachorra agora escuta Toma, toma na xereca, piranha filha da puta Toma, 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 toma Bandido não namora, bandido só transa Te levo lá pro bico no que jito Toma, 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 toma No que jito, toma, 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 toma No que jito, toma, toma, toma No que jito, toma, toma, toma É o baile do Paulinho, ela abruta o carcolega Desce, carteira, sobe, carteira, desce, carteira, sobe, carteira, piranha safada Vai de perna aberta, desce, paso, carteira, piranha safada Vai de perna aberta, desce, 입니다 caifical Sobre, cartira, piranha safada, vai de perna aberta Esse é o DJ Paulinho, cachorra agora escuta Toma, toma na xereca, piranha filha da puta Toma, 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 toma Toma, 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 toma Toma, 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 toma Bandido não namora, bandido só transa Te levo lá pro beco no queijito Toma, 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 toma Pro beco no queijito Toma, 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 toma Pro beco no queijito DJ Paulinho de novo, aí cê gosta, né?